Os termos utilizados nos extratos bancários passaram a ser padronizados desde esta última segunda-feira, dia 8 de julho. De acordo com a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, a mudança vai abranger inicialmente as denominações existentes para as operações de saque e depósito. Posteriormente, as demais operações financeiras serão incluídas no processo de padronização. Pela nova nomenclatura, operações como depósito de cheque no ATM, utilizada por algumas instituições financeiras quando o cliente deposita cheque nos caixas eletrônicos da agência, passam a ser descritas no extrato como DEP-Cheque ATM. Já as operações em que o cliente saca dinheiro em espécie no caixa convencional da agência com o cartão da conta serão impressas nos extratos como SAC-DIN Cartão AG. Segundo a FEBRABAN, a medida tem o objetivo de tornar a compreensão das informações mais acessível, principalmente para os clientes que têm ou precisam acessar contas bancárias de mais de uma instituição financeira. Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!